Música Os issem munição, os capacetes de aço, os trilhos do trem blindado. O membro de nossa vida, saca de vossos passos, ó jovens de 32. Em que ossário, vossa audácia, fala aos que dormem por fuga? Em que campo, vossa morte, clama aos que morrem em vida? Em que luto, vossa luta, amortalha os tempos novos, ó jovens de 32. Voltai daquelas trejeiras, voltai de vosso artilho, voltai com o sangue que desce. Voltai com os vossos ideais, voltai com os brilhos de julho, voltai ao chão ocupado, voltai à terra traída, voltai à casa esquecida. Voltai, apenas voltai, ó jovens de 32. Aplausos 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 Aplausos